Alô, 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 tá trotando? Eu tô, sei lá, senão eu só não tô ouvindo, é o ministro. Isso aí não sou eu, cara. É um amigo meu. Caramba, tu fala igual o Zóio. Bagulho é radical, mano. Pegar esse gerador e fazer, né? Ô, Alec, estourar todo o gerador do mapa. Desapiei hoje, cara, e é esse. Estourar o gerador e escapar. Não. Deixa eu ver se eu não morrer. É o Hillbilly. Ai, que ótimo. Podia ser aquele Hillbilly daquele jogo, bicho. Não é, mano. Aquele camper. Fazer o meu gerador para dar check. Tá nem aberto aqui. Eu tava fazendo um também, mas... É... Eu tô jogando aqui perto. Tá aqui comigo, velho. Eu tô vendo ele ali. Tá. Sei o que tu fazia, velho. Ah, oh. Chegou você? Ainda não. Ele tá aqui perto. Filha da mãe, ele me assustou. Ah, agachei dois paletes à toa aqui. Tô fazendo um gerador aqui na cara, na coragem. Ele tá perto. Não perdeu ele. Tá. Não perdeu, eu não sei mais. Ah, agachamos. Ah, é o Hillbilly. Hum, tem uma sopa de ossas aqui perto de outro. Ah, é o Hillbilly que demora, cara. Demora. Não sabe, demora. Ah, nem fudendo pegou em mim. Ai, Jesus. O que é de mal nesse jogo aí? Cara, eu taquei o negócio nele, velho. WTF? Pegou em mim, ó, uma machadada. Tem um cara aqui embaixo, cara? Tá indo na direção de vocês. Ah, eu vou botar aqui embaixo. Filho da puta. Ah, boa aí embaixo. Ah, ele tá aí. Pega pra gente tirar ele. Ele subiu. Ele quebrou o gerador daqui da frente. Ele tá aqui ainda. Vamos lá aqui. É agora, sim. Ui, 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 ui. O cara aqui do lado, cara. Vamos embora, meu irmão. Que o cara tá doido com a motosserra. Vamos lá. Ele achou que era pra cortar a leia ali. Ele tá vindo aqui, voado, viu? Mano, quem é que tá descendo ali de novo, mano? Eu vou entrar aqui. Ah, ele tá me vendo. Me vendo não, filho da puta. É mentira. É mentira. Ah, todo mundo aqui. Que poeza. Ah, que boza. Ai, que sobrou eu. Ai, meu Deus do céu. Eu sou ousado. Vou arrancar esse poten aqui sem curar. Ixi, fodeu ele. Ai, vagabundo. Nossa, eu vi tu caindo aqui na minha frente. Acho que tô longe de você. Ele tá louco. Ele tá louco agora. Ai, vai no girador. Eu tô longe. Trabalhando, hein. Ele tá indo pro lado de quem tá... Eu acho que é o teu, já. Ah, ele tem. Eu achei que não tinha ido em mim. Eu tô sentando barulho em mim, já. Eu tô vendo ele aqui. Tá perseguindo alguém, não? Ah, não. Não tá? Não, não, pode fazer aí o... Ele me achou. Ixi. Paguei a licorre, mano. Vai correr. Ele tá vindo aqui. Tá. Pada puta. Ele voltou pra ir? Esse é aonde? Ah, ele tá atrás. Eita porra. Caralho, todo mundo nem no canto. Nossa. Eu vou cair. Eu vou cair. Vem, vem. Eu achei que tô ferida. Esse cara me ama muito, amor. Eu? Ah, se eu vou curar você, vai dar. Vai aí, eu acho. Rapaz, rapaz. É, jogando pior. Porra, que lerdito. Ah, errei. Eu tô vendo a mulher que tava pintando ali. Eu quero nem gerar daqui, nem que seja o último porco que eu faço na minha vida. Vem cá. Ah, ele tá me vendo. A mulher aqui. Ele tá com o mundo de vocês. Eu não sei nada que isso. Ele vai matar. Isso. É. Tem um gancho aqui, nem fudendo. Tem. Tem, mas... Porra, bicho. Eu sou cara vendo os ganchos, impressionante. Esse chama forte. Eu vou fazer um gerador aqui, que não salva o Shana. Pode salvar o Shana, que ele tá comigo. Cadê ele? Ele... Ah, ele foi dado no gerador. Ah, tá. Pode salvar mesmo. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer, né? Onde é que eu tenho que vir matar? Ele tá indo aí? Ah, que tá. Não, ele tá aqui com a nossa relâmpada no abraço do Namão, que parece. Não tá tudo fazendo, não. Como é que ele sabia que eu tava aqui, esse filho da puta, mano? Fazer um gerador aqui, dá. Qual o próximo gerador que eu tô fazendo? É, tudo. Aí tá um gerador ali. Isso aí, escorra aqui. Ai, caralho. Mas eu tô fazendo gerador. Você já foi pro gancho já, ou? Não, primeira vez agora. Ele vai ficar no bem, acho. Tá na vida, gente. Tem ganho. O que que eu ia fazer gerador ali? Cabeça, bicho. Aí. Fiz o meu. Agora, ele colocou no mesmo. Voltou embaixo. Ele cai perto dos bem, não. Agora os geradores, eu acho que tá. Você tem vontade de me salvar ou ouvir isso? Eu tô indo aí, né? Eu tô indo. Não, deixa ele vir, ele tá mais perto da cabela. Tá vendo o gerador aí. Ele me tirou já... Ah, é tu aqui? É, velho. Ele tá voltando pra ele, né? Não, ele tá aqui comigo. Não, agora ele tá voltando. Ixi. Escapa. Desculpa. Eu vou terminar um gerador aqui. I guess. É, pelo menos é a primeira. Não, é, é. Eu não acho. Eu se eu vou pro Gantt, eu vou em base. Tá. Cega. Vai, 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 vai. E caralho, o demônio ali do lado. Ai, sai da frente. Sai da frente. Alguém vai lá salvar ela. Adivinha onde ele tá? Ah, tá. Ele tá aí? Contigo, trouxe ele pra mim. Claro. Eu vou terminar o gerador aqui. Agora, agora alguém tem que ir lá salvar ela, que eu não posso mais não. Tá. Ela vai jogar a perda. Eu tô indo ali. Ah, tu vai lá, cheguei. Cadê ela? Eu vou lá. Ah, eu tô terminando o gerador aqui. Ixi, ele tá aqui. Tá perto. Não é possível, ele é. É bom que eu tiro você, ele já me mata, já me põe no gosto. Relaxa. Ele tá aqui no avanço. Tem um gerador aí pra me ajudar. Tô terminando, velho. Me ajudar também. Pra adrenalina. Aí, vai terminar. Que eu tenho adrenalina, boa. Obrigado. É bom, meu Brasil. Vamos embora. Agora que eu não dei de cara. Ele tá indo pra aí, eu acho, viu? É? É. Tá indo pra aí, tá indo pra aí. Motação. Ai, meu Deus. Tão vindo com o morro. Ai, ele tá aqui. É cá que ele tá aqui no meu lado. Ele te viu, ele? Não viu. Não. Vamos lá pra cá. Ai, ele tá aqui atrás. Ixi, entra no mato. Não vai nos ver. Ai, caralho. Eu não vi ele. Ele tá no meu acesso. Tá bom aí. Segura aí, cara. Segura aí, senão. Segura aí. Isso aí, é daqui. Eu tenho que curar. Alguém abre o portão lá. Conta isso. Ai, eu abro. Abre lá, abre lá, abre lá. Que bom. Ai. Nossa, tá debrando muito ele. Deixa eu curar total aqui. Alguém abre o portão já. Então abre. Não, 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 não. Onde você vai cair? É. Ah, dá tempo de abrir, vai. Tá aberto, quem? Boa. E agora, quem vai? Eu vou lá salvar ela. Será que ele vai caminhar? Acho que não. Ele tá saindo. Ele tá campando. Tá subindo lá, eu tô vendo aqui. Tá campando? Tá subindo aqui. Slip, slip. Deixa que ele venha atrás dele. Tá subindo. Ah, ele tá vindo em mim. Ai, boss. Vai lá, sobe ela lá. Não, que ele vai vir pra cá. Sobe ela lá. Deixa que eu vou rastejando. Vai lá. Vou rastejando, vou rastejando. Você descurar, velho. Ah, nem fudendo que ele pegou também. Meu caralho do céu. Véi, que demora essa salvação infeliz. Tá no meio, tá no meio. Vai, corre, corre, corre. Cuidado que ele vai tá aí, viu? Ah, ele vai pegar todo mundo, velho. Nem fudendo. Ah, me correu. Você não tem aí uma lanterna não, velho, pra posar nele? Manda um parra saída aí, vocês. Ah, não, velho. Ele vai chegar aqui. Tá escurando aí, cara? Tô. Ele vai pegar. Vem, 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 vem. Vai embora, vai embora. Ah, que... Ele te pegou pra você passar, tava por cima do meu. Vai, 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 eu não vou conseguir escapar. Vai, 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 corre, corre, corre. Eu consegui! Nossa, ele tava chegando em mim, velho. Ele tá indo lá. É, lógico, não, 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 não. Fuga agonizante. Vai, 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 eu salvo nisso. Nossa, que até a conquista aqui, escapando, escapando, rastejando. Ele tá vindo atrás de mim, vai. Ele tá vindo aqui. Não, ele tá vindo aqui. Amis, corre, desarrancada, desarrancada. Não tenho. Como é que tu... O ERA MAG não tem arrancada. Não tenho, não tenho. Que me encheu, rapaz. Acho que já era, hein. Corre, 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 vai, 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 vai. Corre. Vai, 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 que eu tô segurando ele aqui. Não! Meu Senhor Jesus mereceu 50 mil pontos. Essa metade foi foda. Cara, eu... E vão salvar o jogo. Que salveu o jogo. E vai, 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 vai. E vai, 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 vai.